Música 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 Na qual é que vai ser a jogadores tão forte, gente? Como o que vai acontecer? Tenho o que vai acontecer em dúvida de que vai ser a escolhida. Eu imagino que a gente atrapada por que vai ser bloqueada. Como e o que vai acontecer? Vamos lá. Tenho que ter uma inscrção em linha. Como é que vai acontecer? Problem que passa sua mãe Twanna ich ja trupe oder veículo fin da calle Assim qu dunha de vendedores Parece que ela vai načra Yaיש contando sua mãe Aí você pensa que na sua mãe Aí começou a fazer Aí você pensa que na sua mãe O segundo se mate on va descobrir Da sua mãe Você vai ver Da sua mãe Sa mãe vai descobrir Então na sua mãe Não vai ver Sim, sim. Eu vou te bater. Pense um pouco. Deixa eu te bater. Pense um pouco. Pense um pouco pouco. Pense um pouco pouco. Pense um pouco. Olha aí, você vai aceitar. Cara, eu vou aceitar.